A acupuntura, para lembrar, tem cinco benefícios, tanto em humanos quanto em animais. Ela trabalha coadjuvantemente com o medicamento ou sem o medicamento em alguns casos. Então ela trata várias patologias em humanos e animais. Os benefícios dela são analgésico, tirador, anti-inflamatório, controla a inflamação, que é esse edemazinho que dá na coluna aqui, ou qualquer outra inflamação. Então, aumenta a imunidade, 3, ou seja, serve para qualquer doença, porque qualquer doença a gente precisa de aumento da imunidade. 4, ela é relaxante, ou seja, ela libera serotonina, que é o hormônio relaxante, e diminui níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E reabilitante em 70% dos casos, no caso aqui dos animais. Então ela tem sempre em cada sessão esses cinco benefícios. Então é bem completa em relação a outros tipos de tratamento. A gente vai fazer a fisioterapia no Gaspar todos os dias, e a gente vai começar a colocar ele em posicionamentos adequados. Em esfinge, não deixar ele lateralmente de dia. A gente vai começar a fazer umas dicas adequadas, tá? Eu vou usar o laser também, como o Ilib hoje, que é o laser intravascular, para a gente diminuir os radicais livres do Gaspar, e melhorar todo o funcionamento dele imunológico, endócrino e metabólico. Tá bom?